Amarela, ouro e branca é prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é prata Encarnada a boca de quem me mata Ai Joaquina, dás o lindo amor perfeito Cintura fina e a blusadinha no peito Ai Joaquina, levas os olhos do chão Vê se me encontras no chão do meu coração Amarela, ouro e branca é prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é prata Encarnada a boca de quem me mata Quem for negro, quem for negro gatinho E na janela, na tua janela entrás E a ti te das, e a ti te das um beijinho E a tua mãe, e a tua mãe arranhas Amarela, ouro e branca é prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é prata Encarnada a boca de quem me mata Quando te vejo, quando te vejo Joaquina Meu coração, meu coração, meu coração a saltar Diz-me que linda, diz-me que linda padrinha Para eu poder, para eu poder te passar Amarela, ouro e branca é prata Encarnada a boca de quem me mata Amarela, ouro e branca é prata Encarna da boca de quem mata Mera da ouro e branca e prata Encarna da boca de quem mata Mera da ouro e branca e prata Encarna da boca de quem mata Mera da ouro e branca e prata Encarna da boca de quem mata Mera da ouro e branca e platina Encarna da boca de minha joaquina Lisboa tem um tesouro que escondeu Numa das sete colinas pequeninas O fado que ela aprendeu Mais o berço onde nasceu A canastra das varinhas Só não tem um coração por perder Perto da rua das trinas Quando Lisboa chega a casa às sete da manhã Já o Tejo anda a pedir para que Lisboa se deite E ela não fica sozinha porque tem uma sanguinha E um jarrinho de azeite Quando Lisboa chega a casa às sete da manhã Ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada Para o levarem a casa porque um grão se menaza Pelo esquecer a morada Lisboa tem um segredo que contou Ao santinho da sua predileção Mas o menino acordou e Lisboa transformou O segredo num pregão E agora que Santo António autorizou Vai contá-lo a São João Quando Lisboa chega a casa às sete da manhã Já o Tejo anda a pedir para que Lisboa se deite E ela não fica sozinha porque tem uma sardinha E um jarrinho de azeite Quando Lisboa chega a casa às sete da manhã Ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada Para o levarem a casa porque um grãozinho nasa Pelo esquecer a morada Lisboa tem um poema que escreveu Com a espuma azul das primeiras traineiras E o que então aconteceu Foi que a espuma dissolveu As rimas mais verdadeiras E só quem as soube ler e aprender Foi a alma das peixeiras Quando Lisboa chega a casa às sete da manhã Já o Tejo anda a pedir para que Lisboa se deite E ela não fica sozinha porque tem uma sardinha E um jarrinho de azeite Quando Lisboa chega a casa às sete da manhã Ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada Para o levarem a casa porque um grãozinho nasa Pelo esquecer a morada Quando Lisboa chega a casa às sete da manhã Ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada Para o levarem a casa porque um grãozinho nasa Pelo esquecer a morada Tive um filho que era teu Mas quando me abandonaste O filho ficou só meu Fruto apenas do maste Por ele passei as passas Que ninguém há de passar Andei, andei, andei ruas, corri praças E o meu filho E o meu filho E o meu filho E o meu filho Por que queria Lá porque sou mãe solteira Não me atirei Não me atirei Amei de muita maneira Com o amor de pai Também Também Fui ao praia do meu corpo Mulher, e o meu filho Mulher, amei a lutar Sabe andar Sabe andar de pés no chão Com o olhar de quem me perdoa A um pai que disse não Porque o não já não bagoa A mulher que eu soube ser Foi pelo filho que tive E agora o que acontecer É porque o meu filho vive Se tu hoje queres voltar Sou eu que digo que não Eu também soube dar A força que os homens dão Mãe solteira, mas inteira Mulher que soube parir Tu não estás à minha beira E o meu filho E o meu filho E o meu filho E o meu filho Eu não sei Eu soube Eu show Eu soube Eu soube Tentei fugir da mancha mais escura Que existe no teu corpo e desisti Era pior que a morte O que antevi era a dor de ficar sem sepultura Bebi entre os teus flancos a loucura De não poder viver longe de ti És a porta da casa onde nasci És a noite que à noite me procura Só por dentro de ti há corredores E em quartos interiores um cheiro a fruta E enche de frescura a solidão Música Música O que sem voz me sai do coração Só por dentro de ti E apenta um flor Só por dentro de ti há noites Descura Descura O que sem voz me sai do coração Um velho Marquês Belas Foi sempre um bom português Foi cavaleiro afamado Conforcado muitas vezes Foi cavaleiro afamado Conforcado muitas vezes Grande embaixador del rei Grande embaixador del rei Sempre serviu Portugal Grande embaixador del rei Sempre serviu Portugal Por amor Por amor venceu a lei Naquele duelo mortal Por amor venceu a lei Naquele duelo mortal Falava aos novos Contava O que viu O que passou Falava aos novos Contava O que viu O que viu O que passou Nas cortes Por onde andava Quantos romances contou Nas cortes Por onde andava Quantos romances contou Era velho Não cansava Preguejava duramente Era velho Não cansava Preguejava duramente Contra a força Que ocupava O reino da nossa gente Contra a força Que ocupava O reino da nossa gente Deu o corpo a Santarém Um monte de jesco Grande soldado Deu o corpo a Santarém Onde já as grandes soldado Quem nunca traiu ninguém E sente o nosso fado Quem nunca traiu ninguém E sente o nosso fado E sente-o Lisboa Que linda és Que tens de rastros aos pés A majestade do Tejo Lisboa Das descobertas De tantas terras desertas Que deram prado no teu passado A de Lisboa Tens a crua A velha Lisboa Da madragoa Tantos heróis tens criado Sete colinas São o teu colo de sentido Onde as casas São boninas Espalhadas em jardim E no teu seio Um certo dia Foi gerado E cantado Pelo povo Sonhador Nosso fado Lisboa Terra de fama Tens a beleza da alfama E a poesia Amor 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 E dos teus Velhos recantos Velhos recantos Eu sei lá quantos Tu tens de encantos Do tempo Da valentia Sete colinas Sete colinas São o teu colo de sentido Onde as casas São boninas Espalhadas Espalhadas em jardim E no teu seio Um certo dia Foi gerado E cantado E cantado Pelo povo Sonhador Do nosso fado Do nosso fado Do nosso fado Do nosso fado Seria menos triste o meu cantar Se esses olhos Se esses olhos que me olham Não me olhassem Nem me vissem Se os acordes Das guitarras fingissem Alegrias De quem já deixou de amar Se esta sala Cheia de cantos Em vez de casa fosse um reino Virava as costas Parava este fado Soltava Soltava O barco ancorado E fugia Até um dia Ver chegar O meu navio Mas ao ver-te Assim voltar Infeliz E magoado Sem querer Mudei De fado Dei mais força Dei mais força Na minha voz E só Deus sabe O que vai ser de nós Amei-te um dia Meu amor Meu amor Meu amor Amo-te hoje Em tons De sol maior Nunca O nosso amor Será menor Amei-te Em tons Do 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 Amei-te um dia, meu amor Meu amor, amo-te hoje Em tons de sol maior Nunca o nosso amor será menor Eis que a lua devagar te vai despindo Atrevendo uma carícia em cada gesto De igual modo é que no Deus te vai vestindo O teu corpo condescende sem protestos De igual modo é que no Deus te vai vestindo O teu corpo condescende sem protestos Mal os ombros se desnudam surge o peito Logo o ventre no desenho da cintura Cada músculo detém o mais perfeito Movimento em sincronia com a ternura Cada músculo detém o mais perfeito Movimento em sincronia com a ternura Já as ancas se arredondam e projetam Sobre as coxas, sobre as velas, sobre os montes Onde as vidas noutras vidas se completam Quando o tempo é um sorriso ou uma fonte Onde as vidas noutras vidas se completam Quando o tempo é um sorriso ou uma fonte Fica a roupa amontoada junto aos pés Quer dos teus, quer dos da cama que sou eu Estenda a mão, apaga a lua que no Deus Do teu corpo fica acesa sobre o meu Estenda a mão, apaga a lua que no Deus Do teu corpo fica acesa sobre o meu Onde as vidas se arredondam, apaga a lua que no Deus Onde as vidas se arredondam, apaga a lua que no Deus Onde as vidas se arredondam, apaga a lua que no Deus Do teu corpo fica acesa sobre o meu Estenda a mão, apaga a lua que no Deus Onde as vidas se arredondam, apaga a lua que no Deus Onde as vidas se arredondam, apaga a lua que no Deus Onde as vidas se arredondam, apaga a lua que no Deus Fui salva por ti, Diego, por isso nasci suicida. Fui salva por ti, Diego, com o sangue desta filha, aberta quando nasci, vivi com ela. Pintei quadros, escrevi, nas horas da minha vida e a hora da minha morte. Por isso nasci suicida, fui salva por ti, Diego, por isso nasci suicida. Fui salva por ti, Diego, com este punhal vivi, gravado no coração. Morri com ele, ai, morri com ele. Sangue rubro, sangue forte, da cor da revolução. Deste sonho, a que me entrego, me desafio à razão, que ambos sonamos, Diego. A eternidade lego, meus quadros e minha vida, este romance de cego. Diego e Frida, Frida e Diego. Fui salva por ti, Diego. Ninguém consegue, por muito forte que seja, alcançar o que deseja, seja qual for a ambição. Se não tiver, dando forma ao seu valor, uma promessa de amor, que alimenta uma ilusão. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que a abraça e a faz dobrar. Mas quem souber, o modo como agarra, prende-lhe alma, as mãos que a sabem tocar. Por tal razão, se engana facilmente, um coração, que queira ser feliz. Guitarra triste, que busca um confidente, nas mãos de quem não sente, o pranto que ela diz. Não há ninguém, que não peça a própria vida, a felicidade merecida, por quem um dia nasceu. Mas de tal forma, a vida sabe mentir, que a gente chega a sentir, o bem que ela não nos deu. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que a abraça e a faz vibrar. Mas quem souber, o modo como agarra, prende-lhe alma, as mãos que a sabem tocar. Uma guitarra triste, que busca um confidente, nas mãos de quem não sente, o pranto que ela diz. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que a abraça e a faz vibrar. Mas quem souber, o modo como agarra, prende-lhe alma, as mãos que a sabem tocar. Uma guitarra triste, que busca um confidente, nas mãos de quem não sente, o pranto que ela diz. De que ser, Com ponteiros, sol ou areia, se não vais voltar, meu amor, se não vais voltar, meu amor. Não sei se eras das mais lindas, a mais feia, ou se eras entre as feias, a mais linda. Mas só tu foste, mas só tu foste, meu amor, mas só tu foste, meu amor. Foste só quem Deus te fez, e eras feita como ninguém. Se eu pudesse, mas só tu foste, meu amor, se eu pudesse ver-te mais uma vez, a morte levar-me-ia também. Agora só tu foste, meu amor, se eu pudesse ver-te mais uma vez, a mais triste. Aquela que se tem de alguém que já não existe, aquela que se tem de alguém que não se tem. Se eu pudesse ver-te mais uma vez, Se eu pudesse ver-te mais uma vez, a morte levar-me-ia também. Se eu pudesse ver-te mais uma vez, a mais uma vez. A tua morte, que me importa, se o meu desejo não morrer, sonho contigo, virgem morta, eu sim consigo, mas que importa, possuir em sonho quem morreu. Sonho contigo em sobressalto, não vais fugir-me como outrora, e em cada encontro a que não falto, ainda me turbo e sobressalto, à tua mínima demora. Onde estiveste, onde contém, acordo lívido em furor, subito sei, com mais ninguém. Oh meu amor, com mais ninguém, repartirás o teu amor. E se adormeço novamente, vou tão forte. Feliz, ceias de lume, agradecer-te suavemente, a tua morte que consente. Tranquilidade ao meu ciúme. E se adormeço novamente, vou tão forte. Feliz, ceias de lume, agradecer-te suavemente. A tua morte que consente. Tranquilidade ao meu ciúme. Sinto talvez que a sorte chegou, quando nasci por aqui, ter o prazer de olhar para o douro, quando o alentejo sorri. E para comer e beber, basta pedir bom jeitinho. O bacalhau vai cozer, vamos abrir um bom vinho. E para comer e beber, basta pedir compaixão. As favas estão a ferver, para aquecer o coração. Se está a ferver, basta pedir bom jeitinho. Se está a penhar um bom sol, é Portugal. O povo que passa e sorrir, não é Portugal. Se vê belas praias e campos, não é Portugal. Daqui deste canto partimos, zarpámos sem medo sozinhos, apenas com a esperança e com fé. Trouxemos o que descobrimos, foi difícil mas conseguimos, por todo este mundo de pé. Passo pelo minho descendo pela beira, que batejo é bestial. Em traços montes eu estou à maneira, algarve é fundamental. Sopa ensopado ou tripas, uma feijoada brutal. As iscas venham bem fritas, arroz doce sem igual. Quem provar bem o sabor, deste país divinar. A sede que é feito de amor, e o tempero é Portugal. Se está a penhar um bom sol, é Portugal. O povo que passa e sorrir, não é Portugal. Se vê belas praias e campos, não é Portugal. Daqui deste canto partimos, zarpámos sem medo sozinhos, apenas com a esperança e com fé. Trouxemos o que descobrimos, foi difícil mas conseguimos, por todo este mundo de pé. É Portugal, é Portugal, é Portugal, é Portugal. E neste quadro bem bonito, não podia ficar esquecido, as mais belas ilhas da história. A sorte e maderação tal, que fazem com que Portugal rumo em direção à vitória. A sorte e maderação tal, que fazem com que Portugal rumo em direção à vitória. É Portugal, é Portugal, é Portugal. É Portugal, é Portugal. SOut Right À uva lauatinga clara, é Portugal, é Portugal, é Portugal ou encerrando e ouvindo. É Portugal, é Portugal hatred é Portugal, é Portugal, é Portugal, é Portugal. Sincera amizade nas minhas depurdações Vairro de gente do mar Varinas e marinheiros São o fruto que nos dás Honrados no trabalhar Alegres e galhofeiros No descanso e boa paz Quando tens uma tristeza No coração magoado Cantando a sabes dizer O teu fado é uma reza E desabafos do fado A razão do teu sofrer Usando por guerridice Graveiros a enfeitarem O beco mais recatado És mais velha que a velhice Mais marinheira que o mar E mais fadista que o fado O que é um sinto A fresca é um sinto A velha que o mar O que é uma reza? E um sinto A CIDADE NO BRASIL 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 A verina usa chinela Tem movimentos de gata Na canastra, a carabela No coração a fragata Na canastra, a carabela No coração a fragata Em vez de corvos no chai Caivotas vêm a impulsar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar A de conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma traineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira Vem de sonho e marazia Tempestades a percoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Vem de sonho e marazia Seu apelido Lisboa Tempestades a percoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Maria Seu apelido Lisboa Eu lembro-me de ti Chamava-te saudade E vias no mundo Ao cinto do roteiro Cá manquinha no pé Lêncio posto à vontade Nesse tempo eras tu A filha do moleiro Cá manquinha no pé Lêncio posto à vontade Nesse tempo eras tu Nesse tempo eras tu A filha do moleiro Eu lembro-me de ti Passava-te saudade O santo no quadril O cantar o de barbo Imitava-te saudade Imitava-te saudade Eu lembro-me de ti E às vezes a farinha Vestia-te de branco E parecia-te saudade Uma virgem gentil Que fosse à capelinha Num dia de manhã Fazer recolhão Eu lembro-me de ti E fico-me atortido Ao ver-te pela rua Em gargalhadas francas Pretendo confundir A pele do teu vestido Com a sedosa lã Das ovinhas brancas Eu lembro-me de ti Eu lembro-me de ti Ao ver-te no casinho Descarada a fumar Luxoso cigarro Fecho os olhos e vejo O teu busto francinho Com o avental de cor No cantar do barbo Eu lembro-me de ti Quando no turbolinho A dança sensual Passas louca rolando Eu sonho Eu sonho Eu fantasio E vejo o teu moinho Que bailava Que bailava Eu sonho Eu sonho Eu fantasio E vejo o teu moinho Que bailava Que bailava E vejo o teu moinho Eu sonho Eu sonho Eu sonho Eu sonho E vejo o teu moinho Que saudade Que saudade que eu tenho E leio o teu olhar A saudade que tens De quando erras saudade Eu sonho Eu sonho Eu sonho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto